Hoje é quarta-feira, e daí, primeiro de fevereiro, menino, e a casa tá cheia, dona Mari Verdã. Pois é, Israel. Eu estou recebendo a Sônia, a Jaque, ele apareceu, e a Mari Verdã, e o Rafael, e a Mari Verdã também. Olha, Israel, eu tô aqui, né, conversando nos bastidores. Tô vendo. O Rafael... E ouvindo. O Rafael gastou uma graninha lá na ótica ética, né, a Jaque que atendeu ele. Mas olha aí, R$500,00 ele tá levando pra casa. Dinheiro bom, né? Um dinheiro bom, né? Agora me conta, Rafael, como é que você fez pra ganhar esses R$500,00? A gente foi ver de óculos pra minha esposa, acabei também adquirindo um. Elas já fizeram fazer o scanner do QR Code, me cadastrei tudo certinho lá e fui contemplado. Tá vendo? Uma dica, tá? Pra você aí, chuchu de casa. Não saia com crianças para o supermercado, mas vá com a mulher na ótica que dá sorte. Dá sorte. Ganhou aqui, então. Muito obrigado. Olha, pode entregar? Claro, Mari, é dele. Vamos lá, nota em cima de nota. R$100,00, R$200,00, R$300,00, R$400,00, R$500,00 é seu, Rafael. Muito obrigado. Participem, vale a pena. A ótica é excelente. Façam as compras lá. Olha só, né? Tá bom? Que um atendimento é excelente. Obrigado a todos, tá bom? Primeiro de fevereiro, com quinhentão na mão. Deixa, Pai, pera só um minutinho. Calma, fala aqui, Sônia. Primeiro de fevereiro, quinhentão na mão, né? Parabéns. Parabéns. Pois é, Sônia. Agora, Sônia, você é a supervisora da ótica, né? Da ótica ética. Para os lojistas, para os vendedores, é algo a mais se oferecer a promoção, só anda a pé quem quer? Na hora de vender, e falar, olha, compra aí, ainda pode ganhar um prêmio? Não deixe de passar nas nossas óticas éticas, porque nós temos o melhor atendimento, o melhor preço e a melhor qualidade. Estamos aqui com a nossa vendedora, a Jaque, que convenceu ele a comprar, além da esposa também. Deixa eu falar com a Jaque agora, por favor. Não é fácil vender. Digo isso porque já fui vendedora. Mas convencer o cliente e ainda poder dar um presente desse, ser premiado, ficou feliz? Ah, é prazeroso, né? É, ele chegou com a esposa dele, na verdade quem ia fazer o óculos era a esposa, certo? E aí ele chegou lá questionando que o óculos, ele não conseguia se adaptar, que ele fez e tudo. Falei, não, então vamos olhar, vamos ver o que é que dá certo. Já mostrou o produto também que vocês têm em casa, né? Ele já gostou, além de tudo, pegou promoção na ótica também. Olha aí, gente. E aí participou dessa promoção incrível, né? Começar no mês aí com 500 reais. Então não deixe de passar na ótica ética, viu gente? Deixa eu falar com a Sônia de novo. Sônia, fala pra gente onde fica a ótica ética. A ótica ética, ela fica localizada no centro de Três Lagoas, na rua João Carrato, número 230. Muito bem. Por favor, pro Rafael agora. Rafael, feliz com o prêmio? Muito feliz. Gratificado. Lembrando que a esposa também tá participando, né? Sim, ela tá e eu também vou continuar participando. Olha aí. Isso aí. O nome não sai não. Muito bem. Faça bom uso do dinheiro. Muito obrigado. Seja feliz. Será feito. Boa sorte aí pra você e pra sua esposa. Sônia, obrigado por acreditar na promoção, principalmente no grupo. Parabéns pelo seu trabalho de vendedora. Como venceu ali, compra, rapaz. Compra, comprou e ainda foi vendida. Tá certo? Muito obrigado. Certo, Israel. Muito obrigada, viu? Obrigada, Sônia. Obrigada, Jaque, Rafael. Obrigado a todos que já estão participando dessa promoção e quem ainda não está, dá tempo. Muito bem, Dom Mário. Só lembrando, né, que sexta-feira tem mais 500 reais, hein? Mais 500. Então se você não tá participando, olha lá, procura essa mocinha aqui. Não era, não. Procura outras vendedoras também, porque a ótica ética tá com o pé quente. Tenho certeza que outro prêmio sairá de lá. Tá bom? Gente, muito obrigado, viu? Pode sair por ali. Vamos por aqui.